e ele está de volta senhoras e senhores o pior PC do mundo está aqui mais uma vez e para não correr o risco de parecer exagero o computador que eu vou usar hoje no projeto é um Acer Aspire 1410 lançado lá no ano de 2011 não só ele tem 10 anos de vida já como ele era fraco já na época que ele foi lançado mas o estado atual dele coitado é ainda pior para você ter uma ideia ele tem um processador single-core 2 giga de rand dr2 que provavelmente é a característica mais sobressalente dele além do que ele tá sem HD a bateria tá morta e nem todas as teclas funcionam especificamente o WSD o que quer dizer que talvez ele já tenha sido gamer para alguém né Talvez ele já tenha vivido aí momentos de glória e para garantir os seus momentos de glória no futuro que tal entrar de cabeça em uma carreira de programação hoje falam pessoas qualificadas para trabalhar nessa área no mercado e você pode ser uma dessas e o nosso patrocinador tribe pode te ajudar com isso a tribe é uma escola de altíssima qualidade onde você vai aprender além de programar a trabalhar também e lá você ainda tem a opção de só começar a pagar quando estiver trabalhando demais né são mais de 1500 horas de formação e conexão com mais de 100 empresas parceiras para te ajudar a conseguir entrar no no mercado e mais você pode estudar na tribe de onde tiver porque a formação acontece totalmente online muito bacana então clica no link aqui na descrição para você saber um pouco mais a respeito da tribe ou acessa aí bitrive.com barra de olímpicos existem diversos sistemas Linux que ajudam a reviver pequenos os dinossauros como esse aqui mas hoje hoje nós vamos dar um passo além meus amigos o sistema que nós vamos usar se chama time core Linux é uma distribuição extremamente pequena e leve feita para reviver até computadores bem mais antigos do que esse aqui lá para o início dos anos 2000 até ou ou seja ele tem suporte pleno a 32 bits o time core é um forte de um sistema Linux que foi descontinuado o chamado dance mal Linux que era baseado no Debian e hoje o time corte tem uma base completamente independente mas antes de poder usar o time core eu preciso colocar um teclado aqui para poder interagir com o nosso computadorzinho eu vou passar um paninho aqui no coitado porque aparentemente faz mais tempo que ele não recebe um carinho eu coloquei um kit de teclado e mouse da Logitech nele que funcionou sem problemas surpreendentemente então assim vai ser mais confortável de trabalhar com ele agora eu preciso preparar um pendrive para poder utilizar o time core no laptop e como eu disse antes o computador tá sem disco rígido o que seria um tremendo problema final estão operacional precisa rodar de algum lugar exatamente seria um problema porque o time core consegue rodar de qualquer lugar de um um pendrive de um cartão de memória e por aí vai agora caso você esteja lidando com uma velharia daquelas que tem HD IDE ainda talvez você possa utilizar outros métodos para instalar o time core tipo um CD caso o computador tem a possibilidade de ler CD ou então dá para tentar ligar esse HD em outro computador que tem alguns recursos mais novos e tentar copiar os arquivos para ele tudo isso claro se ele não suportar boot por USB que seria uma grande mão na roda felizmente esse computador computador não é tão tão velhinho assim então dá para simplesmente usar um USB botável e fazer acontecer e nem precisa ser um pendrive muito grande a versão mais completa do time core Linux tem pouco mais de 160 megas de tamanho então qualquer pendrive de um giga vai sobrar eu usei o vento e para criar o pendrive botável e agora é só a gente configurar a ordem de boot aqui na bios desse computador para começar os procedimentos Claro eu poderia até instalar o time core em algum disco alguma coisa assim mas esse computador tá sem disco como eu mencionei então vou rodar ele direto do pendrive no primeiro boot já vamos olhar que o consumo de RAM e galera olha só que incrível isso aqui fica em inacreditáveis 53 megabytes de RAM e nós já temos um sistema aqui com várias coisas para para refletir um instante um sistema operacional que consome menos de 60 Mega de RAM em 2021 muito massa ele tem uma doc na parte inferior que pode até ser bem customizada e de cara já dá para ver que ele tem um editor de texto super simples numa pegada bem em bloquinho de notas né E nós temos até uma lojinha de apps super simples também quem diria por aqui eu recomendo você ir ali em apps depois em Browse e muda essa opção Zinha aqui para tags que vai te ajudar a trazer alguns resultados melhores na busca no mesmo assim ali do lado esquerdo você tem uma lista de todos os pacotes disponíveis no repositório do sistema tem em mente uma coisa esse sistema operacional é feito para reviver aqueles computadores de uma época que internet nem era bem uma coisa então apesar de ser possível instalar ele não vem com nenhum browser mas dá para pesquisar ali na lojinha alguns infelizmente nem todos funcionaram muito bem eu testei vários mas dois que funcionaram melhor entre todas as opções para mim foram o pei ou bom e o Chrome um ambos não são nas versões mais recentes mas rodam no sistema super simplista desse tipo o suficiente para você acessar alguns sites a navegação web é possível mas é restrita ao menos você pode acessar e o blog de olhando que você ficar informado com as últimas notícias de tecnologia e do mundo open source também então para mim ele já passou no teste e até dá para jogar alguns joguinhos bem simples também se você clicar ali no botão direito no desktop dá para acessar o menu de aplicações onde você tem uma listinha das coisas que você instalou e olha aí até o time corte um recurso de desktops virtuais legal né tem um pacotinho chamado Ace of Penguins que tem vários joguinhos de carta que você pode jogar por exemplo mas provavelmente a melhor coisa outra coisa que você pode fazer é transformar esse PC velhinho no emulador de Super Nintendo por exemplo outra coisa que dá para instalar é o mini Galaxy que é um cliente para o dia ou de o Google do games assim você pode tentar jogar alguns joguinhos clássicos nele também muito provavelmente um computador lançado na mesma época desses jogos Será que você consegue fazer alguns trabalhos da escola por exemplo se você tá precisando lidar com alguns documentos o ab word um editor de texto um pouco mais completo que lembra lá o hoje de 2003 que você pode usar e se você quiser mexer com planilhas o numérico e pode ser uma opção para você também no mais eu recomendo que você simplesmente explore a lista de pacotes ela não é muito grande e se você já tiver um pouquinho de conhecimento em Linux vai reconhecer fácil fácil vários programas open source ali nessa lista Play de vídeo leitores de PDF e softwares para trabalhar com servidores e até editores de imagem o time core é feito para um tipo de computador bem específico se a gente parar para pensar mas o seu computador é apenas ruim e talvez não tão antigo assim o time core ainda que seja super leve pode estar um pouquinho abaixo do que você gostaria provavelmente o time core salvaria um hardware super antigo que você tem evitando o um desperdício de componentes o que é bom não só financeiramente mas para o planeta também claro e provavelmente esse computador aí que você tem tão velhinho não seria o seu computador principal bom ao menos eu espero porque se for bom o Natal tá quase aí Black Friday também então boa sorte se for esse o caso eu acho que apesar de ser simples se você tiver um pouco de conhecimento prévio em Linux para entender o que são pacotes seria muito bom porque o time core é bem pouco automatizado nesse quesito de dependências mas funciona super bem e antes de encerrar deixa eu te falar sobre outra coisa que funciona muito bem o nosso patrocinador OnlyOffice nessa Black Friday você vai poder comprar o OnlyOffice Workspace e o OnlyOffice Docs como server com 50 por cento de desconto é só usar os cupons de e o Cláudio para o OnlyOffice Workspace e de o Docs para o Docs como server Lembrando que essa promoção começa no dia 26 de novembro e vai até o dia 29 então anota aí na sua agenda para não perder essa oportunidade Lembrando que a versão Workspaces é grátis para até cinco usuários que é ideal para pequenas empresas tá mais do que recomendado e agora o outro Jonathan tem uma recomendação para você também eu recomendo que você veja esse vídeo aqui que vai aparecer eu tenho algumas sugestões aí para o seu computador que é só um pouco velhinho ou fraco então clica ali para dar uma olhada e se você ainda não sabe muito de Linux mas tá querendo conhecer um pouco mais desse universo Olha só que legal a gente tem uma playlist aqui no canal para iniciantes que você pode dar uma conferida também vai aparecer aqui espero que você tenha gostado desse vídeo impressionante o que o time core pode fazer não é verdade até a próxima falou E aí E aí a E aí